Fala pessoal, vídeo bem rápido para nós atualizar aqui algumas novidades tanto da Sky Parabólica, a nova Sky Parabólica Digital como também novos canais do Samsung TV Plus que é o serviço oficial para quem tem Smart TV da Samsung começando aqui pelo Samsung TV Plus os mesmos canais que foram adicionados lá na Globoplay na categoria Fast também estão sendo adicionados aqui no serviço oficial da Samsung o canal DPA, Detetives do Prédio Azul que tem a numeração aqui no serviço Samsung 2235 e também o canal Malhação que tem a numeração 2137 então esses dois canais também foram adicionados lá na Globoplay e em parceria com a Samsung agora fazem parte aqui do catálogo do Samsung TV Plus e além desses dois canais também tem mais um canal aqui que chegou na grade do Samsung TV Plus o canal Breaking News by Ledistar que tem a numeração 2065 pelo que percebemos aqui é um canal internacional que traz aqui algumas notícias então essas três adições aqui no Samsung TV Plus que agora conta com 78 canais aqui na grade já linear e já contém um conteúdo bastante variado e para complementar a informação a Sky Nova Parabólica para quem utiliza o novo sinal digital da parabólica que está migrando da banda C para a banda KU como a gente sabe a gente tem duas versões o Star 1D2 que é o satélite que recebe canais da antiga parabólica e a Sky também disponibilizou o seu satélite e praticamente toda semana eles estão adicionando novos canais novidades aqui na grade foi adicionado então o canal 59 na nova parabólica da Sky que é o canal Uhu Esportes HD e a outra novidade também são afiliadas do SBT agora chegou aqui para várias regiões por exemplo nós temos adicionado o SBT Brasília SBT Pará SBT São Paulo SBT Rio e SBT Rio Grande do Sul claro que cada canal desses respectivo a cada região você consegue acessar conforme a sua região mas se você é dessas regiões agora está disponível o SBT dessas regiões então essas foram as novidades aí do Samsung TV Plus e também da nova parabólica digital da Sky é isso por hoje vamos ficando por aqui aquele seu like sempre nos ajuda aqui continuar trazendo todas as atualizações até o próximo vídeo tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma